Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui nós estamos na casa, na chácara do irmão Paulo. Eles mataram aqui um porco, né? Para fazer aqui um toicinho. Porco caseiro, criado aqui nesse chiqueiro, né? Tudo bem? Tudo. Como é seu nome? Mirela. Mirela? Tudo bem. Tem uns 13 anos. Tenho 12, vou fazer 13 anos. Olha aí, viu? Quase a ser feio, senhor. Como é seu nome? Edson. Edson. Primeira vez que eu vejo, né? Eu vou com 55. 55 anos. Ainda está novo, né? E o irmão Paulo, ele tem o quê? 16 anos? Só 75. Olha para mim aqui, irmão Paulo, só um pouquinho. Olha o que ele está fazendo. Ah, ele está enchendo o pneu do carrinho, né, irmão? Aqui está o... Pois é, a fervura do... Já pelaram o porco, né? Muito toicinho, né, irmão? Vai ser para banho aqui, né? É. As galinhas aqui, ó. Aqui é cheio de galinha, meu irmão. Olha aqui como esse sintizinho é bonito aqui. Quando o João Paulo chegou aqui, essa pessoa que é tão abençoada, por Deus, ele não tinha nada disso. Nossa, hoje tem cana, pé de caju ali, banana ali, ó. Olha ali na frente. Olha ali. Esse pé de banana ali atrás. Olha ali, bananeira ali, ó. Macaxeira. Um chama macaxeira, outro chama mandioca. Mostrar como esse é o meu trabalhador. Pé de coco aqui, ali, ó. Não tinha nada disso. Pézinho de pimenta do reino aqui, ó. Quem não conhece, esse aqui é pimenta do reino. Eu conheço pimenta do reino. Pé de limão. Pé de bananeira. Aqui tem uma jocazinha pra moer uma cana. Olha aí. Que coisa boa, né? Olha aí. Isso aí pra lá dele também. Quando ele chegar, ele comprava só essa parte dessa cerca pra cá. Tá minha mão aqui, ó. Daqui pra cá eles compraram. Depois compraram da cerca pra lá. Isso aí. O bicho tá sendo um dia abençoado. Parece que vai chover, né? Não sei. Se quiser, tem que estar na tarde. É, né? Olha a registração desse momento. Nós precisamos aí um folezinho pra dar uma puxadinha pra vocês ouvirem, se quiser, tá? Nós estamos cozindo aí. Louvou a Deus. Aqui é a chaca. Olha as galinhas aí, ó. Tem muita galinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Muita galinha. Muita galinha. Olha aí. Tem galinha lá. Ali, ó. Uma galinha deitada aqui. Irmão Laura, bom dia, irmão Laura. Pai do senhor. Pai do senhor. Aqui é a irmã Laura. Esse casal abençoado, ó. Nunca vi um casal tão abençoado, ó. Tudo que eles fazem, prospera, ó. Ó a bênção, né, irmão Laura? A irmã Laura tá aqui já na luta, né? Graças a Deus. E hoje nós estamos treinando aqui um acordeãozinha pra alegrar os irmãos, ó. Entendeu? Daqui a pouco nós vamos tocar um acordeãozinho, tá? Se Deus quiser, vamos tocar aqui um acordeão. É que eu tô na faxina. É, mano. Tô na faxina ainda. Tô limpando as coisas. Mas daqui a pouco vai estar tudo bacana aqui, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. E os guardem. Até logo mais. Tchau, tchau.